Eu te amo, e o nosso sonho nunca vai correr Eu te amo, e essa verdade vai prevalecer Eu te amo, te quero de nós Meu mundo é você Nos meus sonhos só vejo você Que me acorda com beijos de amor E desperta no meu coração A doçura feroz de um vulcão Que explode de felicidade Pro meu mundo só quero você É, pra valer o meu sonho de amor Só você é capaz de acender Essa luz de intenso prazer Que não deixa lugar pra saudade Nunca mais O teu sorriso vai fugir de mim Sempre mais E mais, e mais, e mais, e mais Eu vou ficar afim Eu te amo, eu te amo E o nosso sonho nunca vai correr Eu te amo, e essa verdade vai prevalecer Eu te amo, te quero de nós Meu mundo é você